Fala rapaziada, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Publicidade Fácil. Eu sou o Leandro Nogueira e hoje a gente vai criar uma... Eu vou reconstruir esse folder aqui, esse banner aqui, para um cliente, só que a gente também vai harmonizar esse logotipo aqui, beleza? Então a ideia hoje é uma ideia dupla, é reconstrução de logotipo e a reconstrução desse banner e a harmonização do logotipo. Aqui tem algumas coisas que vão entrar, que eu vou pegar depois, tá? Esse eu vou copiar exatamente igual, sabendo que aqui vai mudar, tá? Mas sem problemas, isso aí a gente faz, beleza? Vamos enrolar não, vamos começar. Esse vídeo está um pouquinho diferente, que eu estou transmitindo ao vivo pelo Meet, não tem ninguém ainda no Meet, mas não tem problema não, que foi algo meio de última hora. E até porque também eu preciso trabalhar independente de ter gente ou não, beleza? Primeira coisa vai ser a harmonização desse logotipo e o que eu vou fazer é duplicar esse logotipo e retirar só ele aqui para mim, tá? Vamos retirar ele aqui, beleza? Tá aqui. Ele tem o formato de escudo e um belíssimo formato de escudo do meu flusão e ele tá aqui e a gente vai recriar de forma harmônica esse formato, beleza? Como? Vamos criar círculo e tentar fazê-los de forma bem harmônica. Duplico esse círculo, pego aqui, ok? Beleza? Agora a gente vai fazer um novo círculo, creio eu que vai ser até um pouco maior, que a gente vai pegar aqui, ó. Tá? Um aqui. Um pouquinho menorzinho. Ele é até um pouco mais caidinho, teria que ser maior. Deixa eu ver. aqui. Não, menor. Maior não, menor. Show de bola, vamos lá. Isso aí, legal. Bem harmônico. Dupliquemos ele de novo e agora a gente acerta aqui. aqui. Bom, deixamos. Aqui ele tá, é... a perspectiva tá ruim, tá? Por isso que ele vai ficar realmente um pouco mais curto aqui. Beleza? Um pouquinho pro lado aqui. Aqui. Esse é o correto. Deixa eu ver aqui. Certinho, perfeito. Então, ele tá harmônico aqui e agora vamos cortar, porque o que a gente quer é essa interseção aqui. Então, a gente vem, pega esse aqui e vamos pegar a interseção. Tá? Então, podemos tirar isso. Podemos tirar isso. Beleza? Engasguei aqui, tô tomando uma água e um cafezinho que eu venho engasgando. Beleza? E agora a gente corta aqui e corta aqui. Fechamos. Tá aí o nosso brasão. Show de bola. Brasão está fechadíssimo e harmônico. O que a gente precisa fazer agora é... Agora eu vou copiar ele aqui e ele tem essa faixa azul aqui por dentro. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente já pode até tirar. Ok? Beleza? Vamos vir aqui em contorno. E esse contorno vai ser um contorno interno mesmo. E aí vamos ver a distância do contorno. Muito grande. Não, ainda não. Assim. Esse é o contorno interno. E aí a gente separa o grupo e corta aqui. Na verdade, não precisa nem cortar, porque a gente vai ter uma cor diferente aqui dentro. Então, eu vou vir aqui. Vou pegar o cinza. Ok? Peguei esse cinza para colocar ali na borda. E vou pegar o azul para colocar no centro. Agora, esse azul eu vou trabalhar aqui melhor, né? Porque ali como está a imagem. Beleza? Então, está aqui. Show de bola. Essa fonte, a gente percebe que ela é uma bold, né? Uma areal. E eu vou fazer mais ou menos do mesmo tamanho. Mas como eu vou fazer isso? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é fechar um tamanho. Ela tem até uma dobra aqui, mas eu não quero não. Eu vou fechar um tamanho e é isso que eu vou fazer. Beleza? Então, como a minha ideia é harmonizar, eu vou... Está chegando uma mensagem aqui. Deixa eu só avisar aqui. Está me perguntando aqui. Vamos ver. Está vendo aí a mensagem? Está vendo aí a mensagem? Deixa eu explicar para ele o que é esse link. Então, já temos... Uma pessoa. Beleza? Então, vamos lá. Estou respondendo aqui cliente. E estou deixando tudo... Se chegar a mensagem, eu tenho que deixar o WhatsApp aberto, tá, gente? Porque eu estou respondendo cliente também. Então, vamos continuar. Deixa eu colocar aqui para voltar para ver se... Beleza. Então, aqui a gente vai harmonizar. Como que a gente harmoniza? Deixa eu ver se vai ficar legal aqui o... O... Mod Fit. Porque eu estou achando que ela está muito grossa mesmo que para a Arial. Vamos testar. Se for o caso, eu posso mudar... Deixa eu ver. Não. Arial vai funcionar. Arial mesmo. Arial funciona. Então, está fechado o Mod Fit. E o que eu preciso fazer é harmonizar isso aqui. Percebam que aqui tem um... Um desenho. De um... De um... Como é o nome disso? É... Um peso, né? Mas eu não sei especificamente o nome disso. E a gente vai harmonizar isso aqui. Como? Primeiramente, aqui ele é um peso. E aqui ele é outro peso. Eu não estou aqui para... Para colocar... Logotipo. Fala, Augusto. Beleza? Está escutando? Deixa eu ver aqui. Não sei se ele está escutando. Está escutando, Augusto? Bom. Não sei se ele está escutando. Segue o bairro. Então, a gente... É... Eu vou organizar. Esse... Esse formato aqui. Que acabou ficando um formato... Não está harmônico. A ideia pode ser bacana. Não está harmônico. Eu faria um pouco diferente. Mas não tem problema. A minha função aqui é harmonizar. Beleza? Então, como que a gente vai harmonizar isso? Primeiro, eu vou tirar esse O aqui. Tá? Vamos tirar esse O aqui. E eu não vou mexer ainda na fonte. Só vou tirar aqui. Beleza? Posso até deixar um pouco mais de espaço. E agora eu vou criar esse peso aqui do jeito que está ali. Não vou... Mexer muita coisa não, tá? Beleza? Beleza? Outra coisa que é interessante a gente fazer é que essa paleta aqui já está. Eu venho aqui em janela. Eu estou no CorelDRAW, tá, gente? Vocês estão acostumados com outra aí? Janela. Paleta de cores. Deixa eu só confirmar. Já está em RGB. Então, eu vou ter que passar tudo para RGB. Se está em RGB, beleza. Aqui está RGB. Aqui está RGB. Por que RGB? Porque a gente vai fazer virtual. Beleza? Tranquilo. Então, vamos lá. Só perguntar aqui para ver se ele está acompanhando se está funcionando direitinho. Ele está respondendo no... Estou perguntando se ele está escutando. Ele está falando que não tem câmera. Eu também não tenho câmera nesse computador aqui. Mas não tem problema, não. Bora. Aqui é só uma... É só um teste, beleza? Só um teste de apresentação. Show de bola. Vamos lá. Então, o Mob Fit está aqui. Eu vou aumentar até um pouquinho. Posso diminuir um pouco. E vou fazer esse formato aqui. Tá? Ele tem uma dobrinha ali, que é um pouco diferente. Ele não é um... Então, como que eu vou fazer isso? Vou fazer assim. Joga. Quadrado aqui. E vem aqui em cima e dobra. Ele é mais ou menos assim. Só que aqui ele é um pouco esticado. Não. Aí fica redondo. Verdade. Vamos testar aqui. Dupliquei. Botei para o meio mais aqui. Tá? Deixa eu só ver aqui. Ah, é mais ou menos assim mesmo. Isso aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Vai ficar perfeito. Contorno interno mesmo. E aí você mede o contorno interno. Aqui é muito grande. Isso aqui está melhor. Deixa eu ver. Isso aí, né? Isso aqui. Isso aí. Então, deixa eu separar aqui. Tá? Separo o contorno. Corta o de cima. A parar. Tiro esse do meio e fica só essa parte de cima aqui. Tá vendo? Deixa eu tirar aqui também. Ele ficou assim. Ah, ficou muito fino. Vamos fazer de novo. É porque ele estava com... É porque o contorno estava com... Mais um pouquinho de perna. Ficou longo. Não, errei. Por que o deslocamento está longo? Tá entendendo. Diminuir o deslocamento. Pera aí. Deixa eu ver aqui o tanto. Vamos colocar um para ver se vai. Um. Foi. Três. Acho que funciona. Então, separa aqui. Deixa eu ver. Ah, funcionou mais. Sei não. Ainda está fino, não está? Tem que ser mais grosso. Eu vou voltar tudo aqui porque tem que ser mais grosso. Volta tudo. Assim também não, né? Deixa eu ver. Acho que é isso aí. Ah, isso aí sim. Então, você separa aqui. Beleza. Então, está aqui. Isso. Deixa mais um. Está aqui. E o que eu falei... Gosta de diminuir um pouquinho isso aqui. Não, não. Isso é grande mesmo. Beleza. A grande questão aqui é a seguinte. Não precisa ficar perfeito. Tá? Não precisa ficar perfeito. Beleza? E aqui eu dou um encortadinho. Então, um cliente está me chamando aqui. Deixa eu ver aqui. É até bom que vocês vejam a negociação também. Eu vou parar só a gravação do YouTube. Então, beleza. Eu só estava atendendo aqui um cliente aqui. Mas vamos que vamos. Voltar. Então, a minha ideia é mais ou menos essa aqui. Então, eu já vou agrupar isso aqui porque eu gostei desse formato. Um formato tipo... Anatomicamente bacana e esteticamente também legal. Então, para cá eu já corto. Beleza. E aqui, a mesma coisa. Eu vou fazer... Copiar aqui o tiro I, né? E copio esse aqui. Podem reparar que não tem muito mistério, não. Tá? É um... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar até o próprio I. Ele está muito grosso. Aqui eu vou dar um CTRL K para separar todas as letras. Lembrando que eu estou no CorelDRAW. Aí vocês fazem aí no programa de vocês aí. Eu não sei qual é. Beleza. E aqui eu vou diminuir um pouco. Show de bola. E vou copiar exatamente igual aquilo ali. Ah, Leandro. Você não disse que ia mudar? Não disse que ia mudar. Na verdade, cara, eu... Eu não mudei. Eu estou fazendo um... Uma releitura, vamos dizer assim. O cara pediu para eu fazer uma releitura. A releitura do banner, tá? E deixar mais harmônica o... A arte. Ah, o logotipo. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza. Mais. Subo. Esse aqui é mais fino. Estou copiando mesmo, tá, gente? Deixa eu ver. Beleza. E o de cima aqui, ele é meio diferente, né? Tá vendo? Ele é meio... Um pouquinho diferente. Vou fazer igual, tá ali. Deixa eu ver. Ficou legal assim. Embaixo eu vou fazer reto. Mais ou menos assim. Agora eu acho que é assim. Ficou legal, ó. Beleza? Só que ele está mais esticado aqui. Deixa eu ver. Beleza. Inverte. E põe aqui para baixo. Show de bola? Ficou bacana. É isso aí. O que a gente vai fazer aqui agora. Deixa eu agrupar. É colocar num tamanho que fique legal, né, cara? Não precisa ser exagerado também. Ele pode passar um pouquinho. Pode ser um pouquinho mais grosso. Deixa eu ver aqui. Como eu costumo dizer, eu não altero logotipo. Não faço isso com os meus clientes. Se ele tem o logotipo dele, eu respeito o logotipo. Isso para mim é fundamental. Então, está aqui. Eu apenas dei uma leitura mais justa para isso aqui. Vou diminuir um pouquinho. Beleza? Então, está aqui. Então, é isso aqui. O Mobfit está desse jeito. Agora, o que eu vou fazer é colocar ele em laranja. Diminuir um pouquinho aqui. Apertei o B para ele alinhar a base. Então, eu vou fazer aqui. Acho que passou um pouquinho. Pode diminuir um pouco. Acho que assim fica melhor. Tá? Tudo alinhado à base. Beleza? Então, a parte de baixo é igual. Show de bola. Deixa eu dar mais um pouquinho. São detalhes mesmo, cara. Isso aqui é demorado mesmo. Não tem problema não. Tá? Show. Acho que ficou bacana. Agora, eu vou buscar o laranja. Eu não vou nem buscar lá, porque eu sei que esse aqui está meio desbotado. Eu vou buscar o laranja e ele ficou assim. Ah, Leandro. Ficou legal. Realmente ficou melhor do que estava, né? Mas, a gente ainda tem um outro elemento. Ele tem uma borda. Eu não gosto de usar borda não, tá? Não gosto não. Vamos usar. E aqui eu vou agrupar tudo. Separa e agrupa. E vamos fazer. Eu não sei se faz, cara. Contorno quase faz. Então, vamos fazer um contorno. Deixa eu ver. É mais ou menos assim, tá? Beleza. Só que tem um porém. Deixa eu tirar. Tem um porém. Tem um probleminha só. O curling, ou seja, as diferenças da nota, das... Aqui ficam... Não fica legal. Então, eu vou separar. Então, eu vou converter em curvas. Um por um. Tá? Aqui é só. Já está. Converter em curvas. Converter em curvas. Aqui. A mesma coisa. Já está. E aqui. Converter em curvas. Quando eu faço isso, eu vou fazer agora um por um. Então, eu vou procurar o tamanho. Deixa eu ver. 0,1. Não. 0,5. Não. Mais. 1. Não sei. Talvez fique bom. Troca ali. Eita. 1. Eu acho que o 1 vai ser o melhor mesmo. 1. E 1. 1 vai ser o melhor. Ou o menos pior. Porque eu não... Eu... Quando eu falo menos pior, é porque eu acho que esse dinamismo perde muito quando você põe... É... Borda. Entendeu? Mas... A minha função aqui... É copiar. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Beleza. Deixei um pouco mais harmônico. O que eu vou fazer aqui agora é separar essa... Esse grupo do B aqui. E vou deixar o fundo... Completamente... Beleza? Show de bola. É... Augusto, está escutando direitinho? Põe um... Um ok lá no... Ou aqui no... Pode pôr aqui no chat. Pode pôr aqui no chat. Entendeu? Ah, beleza. Isso aí. Show de bola. Está bom o áudio, né? Está legal. Importante. Eu acho que esse teste aqui fica bacana. Fica bacana. Então... É... Eu vou trabalhar. Vou fazer exclusivamente para você aqui, Augusto. Por enquanto, já que você está sozinho aqui... É... Vamos lá, então. Se tiver pergunta, faça aí. Beleza? Bom... Já definimos como ele vai ficar. O logotipo já está aqui, né? O... O... Como vai ficar a escrita. Eu vou deixar essa escrita aqui de lado. Eu achei que ficou até legal. Mas eu vou duplicar ela. Porque agora a gente vai deixar... Lá... É... Em cima, né? Vamos deixar no mesmo formato de cima. E para isso a gente precisa organizar. Então, eu vou juntar os três de baixo. Vou juntar os três de cima. L. Beleza? E vamos tentar facilitar essa leitura. Beleza? Não ficou bom porque... É... Eu vou deixar assim. Até para acompanhar o formato aqui fica melhor. Dá uma olhada... Como ficou. Vou agrupar aqui. C. Ficou assim. O anterior, cara... Deixa eu até diminuir um pouquinho aqui. Espera aí. Aqui só tem um problema. Espera aí. Deixa eu... Eu cometi uma falha aqui que eu não posso cometer não. Tá? Que é a seguinte. Eu tenho que separar isso aqui. Porque quando eu... Eu aumentar... Ele vai permanecer no tamanho de um milímetro. Então, se eu aumentar muito... Dá uma reparada. Vai ficar fino aqui. Está vendo? Está percebendo isso? Agora, se eu diminuir, ele vai ficar grossão. Então, para isso, eu preciso acertar o tamanho correto que eu quero. Deixa eu ver aqui. Mais ou menos assim. Beleza? E aí, eu separo. Separar grupo de sombreamento. Separei. Ele se transforma em um vetor normal. Está vendo? Leandro, como faz isso no Adobe Illustrator? Você deve estar perguntando aí. Eu não sei, cara. Não sei fazer isso no Adobe Illustrator. No Photoshop. Eu sei que você vai arrumar lá o... Esqueci o nome do negocinho lá. Mas tem o... Da borda, né? Você arruma lá. Agora, no Adobe Illustrator, eu não sei. Então, fica aí. Se alguém souber, né? Deixei claro. Porque eu, sinceramente, não sei. Então, agora sim. Agora eu posso diminuir para encaixar ali. Porque ele vai ficar harmônico. Beleza? Quanto às cores, eu, Leandro, mudarei um pouco. Mas, eu não sou dono dessa empresa. Não posso fazer nada. O que ele fez aqui para aparecer um pouquinho mais a parte de baixo ali foi colocar uma sombra branca. Eu não gosto desse tipo de... Não acho que fique legal. Entendeu? Eu prefiro assim. Acho mais clean. Mas, claro, ele pode dar a opinião dele. De repente, ele prefere desse jeito assim. É que eu acredito que a leitura assim fique melhor. Vamos testar o branco aqui para ver como fica. Opa! De repente, fica melhor o branco. Vamos testar aqui. Vamos testar. Olha que, de repente, fica melhor o branco. Não sei não. Não sei não. Eu não sei não. Eu preferiria o branco. Sem brincadeira. Eu preferiria o branco. E ainda, deixa eu fazer aqui uma coisa. E isso a gente pode fazer o contorno aqui. Mas eu não vou fazer isso, não. Porque eu acho que se mudar muito, ele vai sentir diferença. Vamos lá. Vamos dar uma... Fazer um brasãozinho aqui. Porque isso ele vai gostar. Ó. Aqui, eu já acho que ficou melhor. Está vendo? Dá uma olhada ali. Só que aqui, você tem que separar o grupo de sombreamento. Tá? Separa o grupo de sombreamento. Cara, eu acho que eu vou deixar até um pouquinho mais cima. 7%. 6% talvez. Tá. 6%. E também, ele está muito longe. Vou chegar um pouquinho mais perto. Beleza. Vou separar o grupo de sombreamento. E vou converter em bitmap. Ah, Leandro, mas não se usa... Não se usa... Como é que é o nome? Sombra, né? Em logotipo. Cara, é só você tirar e fazer uma aplicação. Hoje em dia, se usa sim, cara. Se usa sombra, se usa as coisas. Só que, às vezes, realmente não tem necessidade de você usar. Mas, se tiver necessidade, como nesse caso, acredito valer a pena. Beleza? Então, está aqui o logotipo. Prontinho. Mais harmônico. Desculpa, bati no microfone. E o que eu vou fazer agora é um banner que eu não sei qual é o tamanho desse banner. Então, eu vou fazer mais ou menos proporcional. É claro que depois a gente ajusta, tá? Do tamanho. Então, eu vou fazer proporcional. Outra coisa que eu falei, que eu já mandei recado com o cliente. Qual a... Qual a... Qual a... O que ele quer colocar aqui? Mas, é... Eu sei que tem questão de emagrecimento. Entendeu? Então, eu vou harmonizar isso aqui. Tá? Beleza. Eu gostei mais assim com o branco. Show. Vou dar uma travada aqui para o YouTube. Para o YouTube. Beleza? Voltamos para o YouTube. Deixa eu... Eu... Eu copiar aqui, ó. Treinamento. Treinamento funcional. Funcional. Esse é um ponto. Aqui tem... Esse a cada dia um treino diferente. A gente tem que pensar em algo mais popular. Emagrecimento. É... Mas eu queria... Deixa eu colocar aqui. Emagrecimento. Mas eu queria algo mais comercial. É... Eu estou pensando em algo do tipo... É... Calma aí. Com... Qualidade de vida. Eu não sei se é isso. Especificamente que eu vou usar. Tá? Mas... Eu quero algo nessa pegada. O... 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 O dono do banner tem uma... Tem uma visão... Em cima de emagrecimento. Eu acho legal. Tá? Eu acho legal. É... Esse treinamento funcional. Ele quer mostrar. Mas eu particularmente queria inserir isso no logotipo. Porque eu acho importante você ter isso no logotipo. E o... E esse emagrecimento com qualidade de vida. Ele ser tipo um chamariz. Entendeu? Então, quando eu falo treinamento funcional... Deixa eu procurar uma fonte aqui. Eu não quero nada de mais, não. Eu vou lá nas minhas bases. Eu vou em Humanistre. Certo. Deixa eu ver isso aqui. E eu vou fazer isso aqui, ó. Dá uma olhada. Separo aqui. Eu vou... Viro em texto. E alinhar texto ao caminho. Eu quero alinhar ele a esse caminho aqui, ó. Você tem que ficar ruim, ó. Porque ele tem um... Deixa eu tirar o MobKit daqui. Ctrl-X. Ele vai sumir. Agora sim, eu alinhar texto ao caminho. Vocês vão ver. Eu quero alinhar aqui. Aqui. Exatamente aqui. Agora eu ajusto. Isso. Beleza. Tamanho. Vou colocar 10. Show de bola. Só que agora eu não quero ele nessa posição. Então, eu vou inverter a posição. Dá uma olhada. Inverti a posição. E depois eu ajusto aqui de novo. É mais ou menos isso. Tá? E agora eu coloco. É isso aqui mais ou menos que eu quero. É claro que ele... É... Eu não quero... Ele não precisa. Não é que eu não quero. Ele não precisa fazer parte sempre do meu logotipo. Tá? Só de vez em quando. Ele não precisa fazer parte sempre do meu logotipo. É... Só que agora eu acho importante que ele esteja aqui, tá? Vou alinhar aqui e vou colocar ele azul. Deixa eu ver. Beleza. Eu acho importante que hoje, nessa postagem, ele esteja aqui. Eu acho que isso aqui fica muito mais harmônico. Agora, o que a gente vai chamar a atenção de verdade é isso aqui, ó. Emagrecimento. E isso sim vai estar gigantesco. Tá? Vamos lá. A Arial Black mesmo. Ah não. A Arial Black eu não gosto não, cara. Eu gosto de Futura. Eu acho Futura uma das fontes mais tops que existem. E ela realmente passa tudo o que eu quero, cara. A Futura, então... Emagrecimento. Emagrecimento. Beleza. Com qualidade de vida. O qualidade de vida em Arial até combinou. Beleza? É isso aqui que eu quero. Esse vai ser o meu chamariz. Vamos, vamos, então, procurar. Como eu falei que eu vou procurar no normal. Vamos procurar o nosso fundo no Google, tá? Então, eu vou entrar aqui, ó. No Google.com. Deixa eu passar pra cá. Já estamos no Google. Você vai clicar aqui em imagens. E a gente vai procurar... Background Black, tá? Background Black. É isso aqui que a gente vai procurar. Então, vai vir um monte de coisa. E eu vou pegar alguma coisa mais de treinamento. Eu poderia usar o Freepeak, mas eu tô fazendo isso aqui pra mostrar pra vocês. E eu vou pegar o preto pra ver se a gente consegue algum destaque lá. Se não der, ó. Esse aqui eu gostei. Ah, tem outra coisa que é bom vocês fazerem. Eu vou usar esse aqui, ó. Já gostei. Vou copiar essa imagem. Vou usar essa aqui. Já sei. Mas tem uma coisa que é bacana vocês fazerem, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vocês entram aqui. Tamanho. Grande. E esses elementos que são os melhores pra vocês usarem. Beleza? Aquele lá já tava grande. Por isso que eu usei. O tamanho dele já era grande. Tá bom? Olha que imagem bacana. Dá pra usar legal. Ó. Tudo bom. Bom, tamanho grande tá aqui então. Ele tá num tamanho bem grande. E eu vou jogar esse aqui no fim. Tá? Calma. Que ele não vai ficar especificamente assim. A gente vai brincar um pouco com ele. A gente já viu aqui que o treinamento funcional precisa ser agora esse aqui. Branco. Certo? Ele deu branco aqui. Branco. E depois a gente vai mudar isso aqui, ó. Vamos ver. Eu vou abaixar um pouco. Ele não vai ficar tão... Vou dar uma transparência nele, ó. Tá vendo? O fundo vai ser preto. Isso aí. Beleza? Bom, tá tranquilo. Até agora, show de bola. Então, o fundo pode ser preto e as informações podem ser visíveis? Sim, podem. Vocês podem ver que fica legal aí. Não muda nada. O símbolo, eu não preciso nem mudar. Ele tá aparecendo preto. Aparece no fundo claro. Isso é o essencial. Beleza? E aqui a gente coloca... E vamos colocar o número. Esse número... 99, 797, 7007. Vou colocar a letra fonte também assim. Só que o número não vai ficar tão grande, não. Agora, o que eu quero que vocês entendam... É o seguinte. Não necessariamente eu preciso ter tudo gigantesco para chamar a atenção. Aqui tem uma informação que eu quero colocar... Que eu acho de suma importância... É... Para essa informação. Qual é a ideia dele? Ele tem um espaço em que ele cria. Ele é um profissional formado. E ele não tem uma academia específica. Ele é um espaço. E a gente precisa mostrar que lá é um ambiente focado em treinamento. E ao mesmo tempo focado em pessoal, em pessoas, em família. Então a ideia... Família entre aspas, claro. Então a ideia que eu quero passar aqui é essa. Eu não vou colocar nenhuma imagem porque ele não colocou nenhuma imagem. Porém, seria interessante. Cara, e-mail nesse tipo de postagem é perda de tempo. Não precisamos. Entendeu? Beleza? Aqui está grande. E o que a gente vai colocar aqui... Vou até colocar esse aqui mais baixo. O que a gente vai pôr aqui é... Arroba Mobfit. Ele mudou. Ele conseguiu o Mobfit 1. Então é isso que a gente vai usar. Mobfit 1. Aqui eu vou colocar futuro para manter uma harmonia de tudo. Tá? Brown. Eu vou colocar azul ali. Mobfit 1 no Instagram. Certo? E no Facebook é Mobfit Academia de Treinamento Funcional. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma procurada aqui no Facebook. Nesse nome. Enorme, né, cara? Mobfit. Mas eu vou ver se só Mobfit a gente acha. Páginas. Porra. Só Mobfit a gente acha. Entendeu? Tranquilo aqui em páginas. Ele não precisava colocar esse Academia de Treinamento Funcional. Então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui Mob. Mobfit. Tá separado também. Então fica mais fácil para achar. Vou colocar. Mobfit. Deixa eu entrar aqui para ver se a gente consegue mudar isso. Tá muito grande essa Academia. Aqui, ó. Arroba Mobfit Academia. Pô, muito melhor, cara. Muito melhor. Beleza? Mobfit. Mobfit Academia. Pô, muito melhor isso aqui. Beleza? Então já ficou bacana. Certo. Beleza. Não sei se a gente vai chegar mais para cima. Agora a gente vai pegar símbolo. Facebook. WhatsApp. Aqui eu vou escrever alguns detalhes. Mas vamos pegar símbolo. Facebook. WhatsApp. Instagram. Vamos lá. Bom, então eu baixei aqui os vídeos. Os vídeos. Os ícones, né? Então o primeiro que eu vou colocar aqui é do WhatsApp. Porque eu não vou mudar a cor do WhatsApp. Não vou mudar a cor. Vou deixar essa cor mesmo. Aliás, nem essa cor eu vou deixar. Porque eu estou achando... Estou achando que está chamando pouco a atenção. Eu vou botar uma cor mais forte. Tá? Isso. Um verdão mais bonito. Ah, cara. Aqui tem um problema, né? Que eu errei. Tá certo. Eu errei. É porque tudo eu estava fazendo para o Facebook. Certo? Para o... Facebook não. Para a criação do logotipo voltar no Facebook. Mas... Mas... Isso aqui depois vai se transformar em um banner. Então o ideal depois é vocês mudarem a paleta de cor aqui. Eu vou fazer isso depois, tá, gente? Porque agora eu não vou fazer. Mas depois eu mudo a paleta de cor. A paleta de cor tem que ser CMYK. Caso tenha que virar um banner. Beleza? Bem explicado. Vamos voltar. Deu para entender aí? Algumas direitinho. Então vamos lá. Bom, centralizei. Vou deixar esse WhatsApp exagerado. Quem vê as minhas WhatsApp sabe que eu não deixo exagerado aqui. Mas esse eu vou deixar. Porque eu quero chamar atenção para o WhatsApp. E esse Mobfit aqui, eu vou... Aqui é bom vocês, ó. Deixa eu ver aqui. Vou baixar aqui. Vou colocar ali do lado. Vou baixar aqui o Facebook. Esse que eu vou separar, ele vai ficar tudo... Então eu corto aqui, ó. E ele fica com o fundo aparecendo. Ok? Que é o ideal aqui. Mas só que eu não vou deixar preto não, né? Cadê o... Aqui. Deixar laranja. Isso mesmo. Quero contraste nessa bagaça. E aqui, deixar mais ou menos do mesmo tamanho. Laranjão. Tá. Aqui. Augusto está perguntando aqui se faltou o número do traço. Não. Eu não uso o número do traço aqui. Eu acho que empobrece e não muda nada. Quando você disca, você disco o número por inteiro. Então eu sempre tiro, não ponho traço, não ponho ponto, não ponho nada. Não gosto. Acho que fica feio até. Entendeu? Não precisa. Quando você disca, você não disco o traço. Então... Entendeu? Então é isso aí. Então já tem aqui os dois elementos. Agrupo e dou o Ctrl C. Isso. Eles estão agrupados. Ah, mas ele não está centralizado. Os dois juntos estão centralizados no meio. Os dois juntos. Por quê? Porque eu quero manter esse aqui alinhado. Então eu alinho os dois juntos e centralizo. Posso colocar lateralmente aqui. Não vai me atrapalhar em nada. Mas isso é uma coisa que eu gosto de desenvolver. Tem gente que não gosta. Eu gosto. Eu acho que fica bonito. Errado não está. Agora, se te incomodar, você vai lá e muda um pouco. Entendeu? Errado não está. Beleza? Bom, é bacana porque está dando... Está ficando bem legal esse... Eu estou testando o meeting e depois eu posso fazer isso mais vezes com hora marcada. Eu acho que fica melhor. Bom, mesmo que não entre ninguém, não tem problema algum. Não me atrapalha em nada. Porque isso aqui eu tenho que trabalhar. Então... Beleza. Isso também prova uma coisa. A galera não está muito interessada em aprender mais. Então, paciência. Bom, vamos lá. Aqui... Eu vou diminuir. Ainda está muito escuro. Eu quero diminuir mais. Tá? Isso. Ou melhor assim. Bom, lembra que eu falei que eu precisava escrever algumas coisas ali do lado? E essas coisas são informações para chamar a atenção. Tá? Eu preciso chamar a atenção para essas coisas. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Só um pouquinho. Show. Eu preciso chamar a atenção para essas coisas. Então, eu vou descer um pouquinho aqui. Chamar a atenção entre aspas, tá gente? Eu não vou fazer mais exagerado, não. O que eu vou fazer aqui? Então, eu quero colocar assim, ó. Algo do tipo ambiente familiar, familiar, aulas personalizadas, acompanhamento integral. Então, são coisas que eu estou chamando a atenção. Então, eu vou deixar tudo aqui na lista. Aulas personalizadas, acompanhamento integral. Um detalhe fundamental, pessoal. Cuidem do português, cara. Revisem sempre. Ah, Leandro, mas às vezes eu reviso e passa. Passa mesmo, cara. Pior que passa. Mas, revisem o português, porque isso é fundamental, cara. Fundamental. Deixa eu só conferir o tamanho aqui. Eu vou colocar em centímetros, tá gente? Hum, cadê o centímetro? Centímetros. Quantos centímetros que tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou arredondar isso aqui. Vai quase se derrubar. Vou 16 e aqui 16. Beleza. Arredondei. Tá, beleza. Tá, show de bola. Então, aqui eu centralizo. Agora sim, olha como ficou uma questão bem interessante, bem harmônica. E o que eu preciso fazer aqui agora é pontuar algumas coisas bacanas. Opa, errei. Você limpeou. Pontuar algumas coisas bacanas pra não ficar vazio os meus elementos aqui. Lembre-se, isso aqui é um banner, tá? E como banner, a gente precisa deixar ele organizado, mas também precisa deixar ele um pouco mais harmônico. Tá? Um pouco mais harmônico. O que eu quero fazer aqui é o seguinte. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui no Google. E eu vou procurar, nesse Google aqui, fazer... Posso ter que fechar esse aqui porque eu já tenho um Google aberto aqui, não tem? Se não, vira uma bagunça aqui, cara. Esse aqui. Tá. Vou procurar aqui fitness ou gym ou HIIT. HIIT é uma coisa que é... HIIT... Aqui, isso aqui. Esse é o exercício que a gente faz. HIIT... Isso aqui faz. Bacana, né? É claro que ele vai querer... É claro que isso aqui é uma foto virtual, né? Mas a gente pode pegar como exemplo. Aonde eu vou colocar isso aqui? No fundo. Vou copiar essa imagem. Vou colocar aqui no fundo. Testar, né? É um teste somente. E a gente vem aqui. Vai diminuindo, mas... Subtrair, não, fica legal. Diferente... Eita. Que saco. Errei aqui. Pera aí. Multiplicar, também não, porque ele tá escuro. Tem que ser aqui, ó. Adicionar. Também não. Acho que eu aumentei muito aqui. Tem que ser o normal mesmo. E aí a gente vai ter que tirar aqui, ó. Isso aqui que eu quero. Certo? Deu pra entender? Eu vou jogar ele pra trás. Vou ordenar ele completamente pra trás. Ele vai ficar lá atrás. Agora eu clico com o botão direito, powerclick, e joga dentro do powerclick. Ele ficou assim. Vai ficar assim? Não. Não. Eu quero ainda dar uma transparência pra cá. Opa, errei. Eu venho aqui. Bitmaps. Converta em bitmaps. Ele convertido em bitmaps. Eu dou uma transparência. Agora sim, eu vou dar uma transparência daqui pra cá. Deixa eu ver como ele tá ficando nessa transparência. Posso dar uma transparência maior. Cadê? Posso aumentar essa transparência. Eu quero que ela pare aqui. Daqui pra cá ele vai ficar já no antigo. Eu quero que ela pare por aqui. Vamos ver como ficou. Hum, já melhorou pra cacete. Já melhorou legal. Esse do fundo aqui, ó. Tá muito escuro. Então eu posso diminuir um pouco mais. Ele tá com 66, pode ir mais. Vamos ver. Isso aí, ó. Beleza? Olha só como ficou bem diferente. Já chamou a atenção ali no fundo. É um detalhezinho que faz a diferença sim. Beleza? Agora eu vou cuidar da parte mais estética um pouquinho. Deixar ele mais harmônico. E deixar ele mais atual. Beleza? Eu não precisaria mexer muitas coisas. O que a gente pode colocar aqui é um elemento mais... É uma sombra, né? Pra dar um pouco mais de aparência ali do fundo. Estão perguntando aqui se não seria legal colocar um rapaz também. E eu vou responder. Não. Nessa imagem não. Porque a gente visa... O público-alvo que visa... Que é mais visual pra emagrecimento são as mulheres. Então o que a gente faz? A gente coloca ali uma mulher com um perfil bacana pra ela se interessar. No caso do homem, ele sabe que ele tá... Precisa emagrecer pelo tamanho da pança. Porque o médico... Geralmente é porque o médico deu problema no seu exame e tal. E o médico foi lá e... E aplicou um... Um esporro, vamos dizer assim. Amigão, ou você emagrece ou não tá legal. Entendeu? Mais ou menos isso. Então, o nosso foco aqui, principal visual, é em cima das mulheres. Beleza? Homem jamais vai olhar um produto e vai falar... Caramba, é mesmo. Eu preciso emagrecer. Não. Muito pouco provável. Tá? Então vamos lá. Vamos agora brincar um pouquinho com esses... Só colocar uns elementozinhos ali pra gente brincar e fechar a nossa arte. O que a gente pode fazer aqui? Porque já tá demorando bastante, né cara? Então, eu tô tentando fazer bem explicativo. Primeiro ponto, eu vou colocar aqui, ó. Adoro incluir esses elementos aqui porque eles deixam... Eles deixam o envol... Ué, não entendi nada. Você não disse que tá com efeito? Tá com efeito? É isso? Ah, tá com efeito dividir. Pô, quero normal. Normal e sem nada. Isso. Pô. Agora sim. Normal aqui. E a gente duplica. R e ele vai lá pro outro lado. Agora sim. Olha só como um detalhezinho já mostra, já coloca, já empurra os nossos olhos pra essa informação. A gente também pode colocar uma pequena divisão aqui, tá? Isso também... Pô, isso aqui é um saco. Isso também... Normal aqui, é normal. Meu Deus. Isso também vai empurrar os nossos olhos aqui pra baixo. É como se eu fizesse uma camada, tá? Que vai mostrar aonde deve ficar a minha informação importante. Sem mexer lá em cima. Então, isso aqui eu já fiz. Então, cara, extremamente mais harmônico e mais organizado. Essa parte aqui de cima, eu posso pôr ou não alguma coisa pra chamar a atenção. Eu posso, por exemplo, colocar um elemento que eu acho... Porque se você reparar, o pessoal hoje em dia tá colocando muito aquele lance de aquelas... Aqueles mais, aquelas bolinhas, que são elementos, né? Os próprios nomes são elementos. Pra chamar a atenção ali. E eu não gosto porque... Não é que eu não gosto. Eu acho aquilo muito virtual. Ele funciona muito pro virtual. Agora, fora o virtual, não funciona tanto. Então, a grande lance aqui pra gente é arrumar uma paleta de cor funcional. Então, essa paleta de cor aqui, ela se torna funcional por conta disso. Deixa eu ver. Não, ali não. Ali, o azul não chamou a atenção. Mas se fosse um em branco, por exemplo, ele chamaria a atenção. Outra coisa que eu quero destacar... Deixa eu separar aqui. É que a gente também pode usar esse Mobfit, certo? Pequenininho. Como? Deixa eu tirar esse fundo aqui. Vou levar ele lá pro preto, tá? Pra aparecer mais. Eu acho que a gente pode usar esse Mobfit. E eu vou usar aqui, tá? Só pra vocês entenderem. Deixa eu separar tudo. Ele tá com um sombreamento. Deixa eu tirar isso aqui. Tirei. Eu tirei ele. Eu tirei a sombra, né? Tirei também. Beleza? Assim. Inteiro. Não. Não. Esse aqui todo. B. Beleza. Um pouquinho pro lado. Show. O que eu posso fazer aqui, que eu acho que fica muito legal, é, por exemplo... Separa ele. Eu acho muito mais bonito. Tira a moldura. Não, eu errei. Tira a moldura. Olha aqui que legal, cara. Olha aqui que bacana. Então, a gente vai aproximando ele um pouquinho, tentando estabelecer uma ordem. Eu, Leandro, usaria o logotipo assim, direto. Certo? Muito melhor. Muito mais harmônico. A divisão, muito melhor. Olha aqui. Olha aqui que bonitinho. Eu vou deixar um pronto. E aí, acharam legal aqui o Mobfit só desse jeito? Pra mim, ficaria assim. Pequenininho. Isso aqui. Só uma... Sem escudo, sem nada. Eu usaria assim. Se eu tivesse uma fachada de estabelecimento, por exemplo, eu usaria assim. E o que eu vou fazer aqui, pra harmonizar lá em cima, é justamente usar esse Mobfit aqui. Como? Pode brincar aqui, ó. Usar ele completo aqui, ó. Certo? Centralizado aqui. Botando aqui em cima. Deixa eu ver como ele vai ficar em preto. Porque se ele... Não. Não. Em branco ele vai harmonizar melhor. Como? A gente vai fazer aqui. Deixar lá no 90 e pouco. Ah, não. Isso. Deixa eu chegar aqui pra frente rapidinho. Page up. Olha aqui. Dá uma olhada como esse detalhezinho aqui. Ele tá em quê? Ele tá em dividir aqui? Só pra eu ver aqui. Não. Tá normal. Tá normal. Olha aqui. O detalhe como fez a diferença no todo. Beleza? Então, deixa eu colocar aqui o antes e depois. Agora, eu tava respondendo aqui. Estou respondendo aqui no grupo que a gente tá. Tá? Beleza. Então, ele ficaria assim. Essa seria a minha leitura dessa mesma arte. Beleza, gente? Aqui no YouTube, eu fico por aqui. Obrigado a todos. Valeu. E até mais.